As casas noturnas, os bares que estão funcionando, sem as devidas licenças, podem ir fechando. Porque quando a gente passar, eles serão lacrados. Busquem os órgãos de segurança, busquem o corpo de bombeiros, busquem o INFLURB, busquem as regularizações, porque a partir de hoje, o doutor Amazonino deu a ordem. O comando para todos nós vai ter ordem na cidade de Manaus. Nós estaremos com a polícia muito presente ao lado do cidadão. Eu me reunirei com o prefeito já na semana que vem, que nós vamos traçar as prioridades para a eliminação pública, que é uma meta também da Secretaria de Segurança para o melhoramento do trânsito dos cidadãos na cidade. Há muitas áreas escuras que se tornam tenebrosas e que não tinham a presença da polícia. Portanto, nós faremos toda uma ação de integração, inclusive a ação conjunta de segurança, entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus. Legenda Adriana Zanotto